Heleninha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu trago mais um vídeo de pirata, aonde o nosso objetivo vai ser matar o Wither Isso mesmo, matar o Wither porque nós é bom Conforme o comentário de vocês, vocês pediram pra eu estar matando o Wither, correto? Então, é óbvio que eu vou matar o Wither porque nós é bom demais Não se esqueça de me seguir no Twitter que está aí na descrição, arroba SkyOMS E também, às 10 horas hoje, né, às 10 horas, teve um vídeo de Pokémon Então, confere lá qual foi esse vídeo de Pokémon, aonde vocês podem estar jogando comigo E lembrando que hoje, à tarde, também vai sair um outro vídeo no canal Então, confere aí, hoje à tarde, às 5 da tarde, vai estar saindo mais um vídeo Um vídeo muito louco, que vocês gostaram muito, que eu soltei ontem E um jogo diferente também Mas é isso aí, então, bora pra esse vídeo aqui, após deixar o like Bora pra esse trem aqui, bora muito louco E falando nisso, galera, eu voltei a ser o mago Só que eu tô tudo bugado com o mago também Então, eu vou ter que estar upando Tem um outro desafio que vocês pediram pra eu estar fazendo em questão com o mago Eu não sei se eu já consegui as caveirinhas Mas é que eu já estava matando um tempinho aqui Pode ver que eu já tô level 4 por causa disso Eu não sei realmente o que tá acontecendo Se tá tudo bugado ou não Na minha opinião, tá tudo bugado Mas eu creio que vai desbugar Não sei o que vai acontecer Mas vamos estar procurando aqui o Zither Skeleton Pra ver se nós consegue Se nós consegue Como pode dizer pra vocês A caveirinha dele Se já nós Se já não Se já não Não rebentou Já não conseguiu Deixa eu correr aqui Mano, eu acho que Vai ser meio foda de achar, velho Tá meio escuro a visão aqui, tá ligado? É meio chato que andando por aqui por causa disso É tudo meio escuro, mano Eu realmente Tô ouvindo barulho de slime Eita, nós Eita, nós Sai pra lá Beleza Ah, deixa eu continuar por aqui Eu não sei muito bem Onde vai ter esses bichos Filha da mãe Deixa eu matar esses bichos aqui em cima Vai lá, mata ali Mata ali Beleza, beleza Matei tudo Nós temos que matar aqui também Mas nem poder que não tem Beleza, matamos aqui Nós temos que matar esses bichos de longe Só pra eu ganhar uma XP maneira Colocar uma tocha aqui Mano, tá foda, velho Tá complicado esse trem aqui, mano Cadê o Zitter? Eita, bom Tá bugando é tudo esse trem aqui Mas vamos ver se não tem nem Beleza, tem alguns Eu vou matar Opa, eu acho que dropou Acho que dropou um já Vamos ver Tá level 6 Hum, vamos rapidão aqui Tem um esqueleto Mas acho que dropou, galera Eu vi que dropou Nossa senhora Será que eu tenho poder aqui? Não tem Vamos chegar aqui, ó Ai, meu pai Ai, meu pai Calma aí Beleza Então a gente tá fraco Ué Tá aqui Matamos aqui, beleza Hum, ok, 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 ok Consegui matar o que? Três Eu já matei mais alguns Eu não sei se nós já conseguimos aqui Mas vamos ver se nós não achamos mais alguns Se eu não achar mais alguns Nós volta lá e vê se nós já conseguimos Os nossos Cabe-se do Wither Que eu quero Como fazer? Eu tenho um Um bagulho, galera Que é de eu não ver Se eu já consegui ou não Porque se eu não conseguir Eu vou ficar muito bolado Eu vou ficar tipo Pô, mano Eu tô aqui já há mó tempão, velho Matando esses bichos do demônio E não conseguir E se eu deixar pra ver depois Que se eu não conseguir Quando eu chegar lá no mundo Se eu não conseguir O que que eu vou fazer? Eu vou Eu vou pegar Eu vou Sei lá, mano Eu vou, mano Vou chorar Vou deixar pra lá Vou ver se eu Tento outro dia Faço outra coisa com vocês Essas coisas básicas Basicamente Acho que aqui Não vai ter mais nada Não Mas Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu precisava pegar Souls Sands Souls Souls Sands Aproveitar que nós está aqui Vamos pegar também já Souls Antes de nós Ir lá pra aquele Outro lugar E antes de eu matar o Wither Que eu pretendo fazer Em alguma dungeon Rapidão E estar limpando ela Pra eu poder Estar ganhando os poderes Meu O básico Pelo menos Dá o level 14 Se eu não me engano Pra eu poder estar Como pode dizer Matar ele, né Porque eu só estou com um poder E eu acho que não vai ser fácil Meu objetivo era matar ele De hit kill Mas eu acho que eu não vou conseguir mais Porque eu estou level 6 agora Tipo Beleza Basicamente isso que aconteceu comigo Vou pegar aqui Eu nem lembro quanto estou de sender Mas eu vou pegar isso aqui Acho que já é o suficiente Então bora voltar lá pro Pro trem Tô louco Eu nem tenho o poder de dinharia, mano O poder de dinharia era o melhor Tinha o level 10 Que nós conseguimos Então eu vou lá pra dungeon Vamos lá pra dungeon Porque lá nós conseguimos Arrebentar a boca do balão Vamos fazer algumas dungeon Lá muito louca E lá nós conseguimos Ser felizes, moleque Eu sei que era por aqui O nosso negócio de retornar Deixa eu procurar agora Onde que era Eu lembro que eu tinha passado por ele Lembro que eu vi ele Tem uma pedra no... Aqui, ó Beleza Vamos conseguir voltar lá Pro nosso lugarzinho muito bom E conseguir arrebentar Foi é tudo Nesse trem aqui Já arrebenta o like Galera E não esquece de passar no canal Porque às 5 da tarde Vai ter mais um vídeo no canal Belezinha Basicamente isso Então vamos vir aqui Correndão Eita nóis Vamos vir aqui Correndo 300 por segundos Vamos vir aqui E ver o que tem pra nós Ah, beleza Aqui ó Conseguimos 3 cabeças de Wither Beleza Eu lembro que eu já tinha Conseguido uma mesmo Então tá certo Deixa eu deixar algumas coisas aqui Que nós não vamos usar Deixa eu arrumar aqui Nós já temos as 3 cabeças de Wither Agora o que dá pra nós fazer Dá pra ficar suavão Deixa eu guardar essa pistola aqui Guardar um pouco de bloco aqui Ficar com esse bloco aqui Beleza Vamos ficar assim Porque agora não é preciso o que? Não é preciso ir numa dungeon E a dungeon que eu vou Vai ser a primeira De lá Que nós já foi Várias, várias vezes Porque lá é mais fácil Começar do que essa do Ogro E aliás A do Ogro tá toda destruída também E ela Bom Vai ser uma das dungeons mais Simples pra nós Estar indo no começo Belezinha Eu preciso também desbugar Esse meu Esse meu XP Mas bora lá Vambora Beleza Chegamos aqui Já dei aquela desbugada de levels Agora que nós só precisamos Matar esses filhas da mãe Calma aí Deixa eu matar isso daqui Matar aqui Matar aqui Nossa, tá muito bugado Tá meio tipo Muito bugado Então o level 7 já Vai ser muito rápido Se eu conseguir Porque tipo Esses hitos que eu tenho Que são muito fortes Então tipo É muito fácil Estar eliminando esses bichos Facilmente Vai ser bem simples Estar acabando com tudo Matar isso aqui Nossa Os zumbis viraram Mas eu dei hit kill Pera aí Matar tudo isso aqui então Eita nóis Eita nóis Matar isso aqui Eu preciso pegar level 10 Level 8 Level 8 Level 10 Eu consigo o melhor poder que tem Porque é aquele poder Tipo em área Então é muito bom ele Porque eu consigo eliminar Os bichos muito fáceis Vamos aqui Nossa senhora Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí gente Não sei que level nós está Nós está 8 ainda Nossa Vai ser muito chato Nossa Mas eu tenho um outro objetivo Também para fazer E que logo logo Vocês vão saber Qual que é o meu outro objetivo Aqui nessa série Vai ser Após nós matar O querido Eater Então fica de olho galera Porque vai ter uns objetivos Muito loucos aqui Mano Os objetivos vão falar assim Mano Esse cara aqui é louco mesmo Tipo É basicamente isso Vocês vão ver Deixa eu vir correndo Nossa Está tudo destruído isso aqui Mano Os caras destruídos É tudo Olha isso Deixa eu matar isso aqui Matar isso aqui Matar isso Nossa Eater skeleton Eita nóis Eita nóis Matar isso aqui Matar os itas skeleton Beleza Matamos Foi a tudo Arrebentamos isso aqui Olha ele Dropou Dropou item Dropou item Vamos pegar todos esses itas aqui Que é tudo bom Isso aqui também Estou level 10 já? Não Estou level 9 Já eu pego 10 Acho que aqui nessa manada Eu já pego 10 Já pego 10 Aqui ó Aí beleza Agora só vou assim ó Pou Pou Zedou 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 Pou Pou Ah não Tá certo É isso aqui ó O contra Ih rapá Rebentei Foi a tudo Acho que eu já tinha o contra Eu tava marcando aqui ó Pou Nossa eu gosto de poder Nossa mano Essa armadura que me deixa muito forte Tem essa aqui que é o speed Pum Essa aqui é boa também Mas chega lá no esquerdo Pou aqui Pou aqui Mano não tem como Não tem como Na moral Mas vai conseguir matar o ita Muito fácil Com esses poder aqui Deixa aqui Meu buff de vida Ali Ó quando eu pego aqui Os caras aqui atrás ó Rebenta é tudo Pega isso aqui também ó Rebenta é foi é tudo Vamos só eliminar isso aqui Depois que eu não eliminar isso aqui Já pode sair dessa dungeon E ficar sovão Eliminamos isso aqui Olha ele dropou Uma coisa louca ali tio Uma coisa da minha cabeça Não uma coisa da minha cabeça Uma aí Dropou umas espadas Meio louca aqui ó Meu nossa mano Olha ele dropou Quem tá me atacando velho Por que você tá me atacando aí tio Tá maluco Deixa eu ver se ele dropou Mais alguma coisa Olha essa espada Meio louca Holy danger Nossa mano Que louco Tem só uns itens Muito loucos Nisso aqui mano Nossa por que que nasceu Tanta aranha aqui Não tinha tanta aranha aqui não Eita Beleza agora eu só preciso Bom esse level aqui Acho que nós conseguimos matar o Wither Acho que não vai ser tanta dificuldade assim Pra nós matar o Wither Wither Monster Deixa eu só vim guardar alguns itens aqui Que eu não vou usar Porque nós não tem baú Pra guardar essas coisas necessárias Sai pra lá bicho Eu preciso matar o Wither Você me respeita Você me respeita mocho Deixa eu achar um baú aqui Pra nós guardar nossos itens Não tem Ih rapaz Vou ter que fazer outro Terei que fazer baú aqui mano Na moral Véi tá A situação de baú tá complicada Véi Deixa eu pegar aqui os baús Eu vou colocar Esses dois baús É vou ter que colocar Esses dois baús aqui embaixo Não tem como Falaram pra eles também Estar arrumando Uma base secreta Pra nós Mas ainda Ainda não Ainda não quero ficar na construção Quero fazer alguns outros digestivos Meu Deus do céu Eu sou uma anta Eu sou uma anta mesmo Pelo amor de Deus Rapaz do céu Às vezes eu me surpreendo Com a minha esperteza Deixa eu vim guardar Algumas coisas aqui Necessárias Que não vamos usar Tipo tudo isso aqui Praticamente Isso aqui 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 Deixa aqui Isso aqui Isso aqui É basicamente isso Então nós estamos aqui Estamos aqui Beleza Estou com a Soul Stand Estou com tudo praticamente aqui É só nós matar o Wither agora Eu só precisava recuperar minha vida Porque eu não sei qual que é a força desse Wither Acho que não vai ser tão dificuldade Porque eu estou com os itens muito fortes Então Acho que não vai ter dificuldade nessa parte não Beleza Matamos aqui Vamos invocar o Wither boladão Precisa achar um lugar para invocar o Wither Quando ele não destrua tanta coisa assim Porque o Wither né O Wither é o famoso bicho por destruir as coisas Deixa eu matar isso aqui Nossa Arrebentei Foi tudo Bom que assim A gancho XP é muito boa Aqui Beleza Mata isso aqui também Ok Dá para nós invocar o Wither aqui Nessa região Nessa região Que vocês acham Invocar aqui mesmo Não dá nada Deixa eu ver como que era Era dois Ladinho aqui Ladinho aqui Só que agora que eu marquei Eu devia ter feito deitado isso Porque daí ia facilitar para nós Colocar as cabecinhas dele aqui Esse aqui é uma cabecinha aqui Aí outra cabecinha aqui E a outra galera A outra Eita nóis Esse bicho foi para a vida Calma aí Calma aí Deixa eu matar esse aqui Será que não vai matar o Wither rápido? Eu não sei quanto Tem trezentos de vida Tem trezentos de vida galera Beleza Começou A guerra contra o Wither Malu Nossa senhora Ele é forte mesmo Ah maior dano Que eu dou nele já Não dá não Dá graça não Eita Eita nóis Bicho é loucão Sai maluco Calma calma É muito ruim De acertar ele Meu Deus Ele fica muito Tipo Embaixo de mim Tá ligado Eu meio que não consigo Chegar nele Aê Ficou louco Ficou louco Ficou louco Ficou louco Soltou a rapariga Soltou a rapariga Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que que tá acontecendo Meu Deus O que que tá acontecendo O Wither Meu Deus do céu Eu nunca tentei o Wither Sai Seu filho da rapariga Seu filho da rapariga Sai meu pai Sai meu pai Calma calma Ele tá louco tio Sai seu filho da rapariga Nossa Agora eu consegui acertar Um combo nele Ah filho Não vai dar nem puxar Dois minutos Pra matar um Wither Meu Deus do céu Sai Wither Sai filho da mãe Beleza Matei Caraca Que bugui doido Olha o bugui Aqui Mano que bagulho Mais doido Sai esqueleto Sai Sai zumbi Cara o que que tá me batendo Aqui ainda Meu Deus Meu Deus velho Como eu odeio isso aqui mano Nossa Só do estrago O Wither faz Maluco do céu Cadê Aqui Achei A escada do Wither Beleza Tem uma nether star Falar pra eu fazer um beacon Pra nós estar se bufando Falaram isso pra você fazer Também Esse foi um dos objetivos Então a gente vai ter que matar Mais o Wither ainda Porque o cara Vai pegar mais E colocar tipo Alguns beacon Tipo na nossa base Um beacon No nosso navio Um beacon na torre Tipo em vários lugares Que pega a distância Eu não sei qual que é a distância máxima De um beacon Então se alguém puder me falar Em quantos blocos Um beacon pega Eu sei que quer deixar um no navio Principalmente no navio Porque no navio Onde não vai ficar A maior parte Vai ser no navio Onde não vai ficar E agora Beleza Deixa eu só arrumar algumas coisas Como é que faz um beacon Eu não sei como faz um beacon Deixa eu ver Beacon Como é que é Beco Be Be Opa Pera aí Eu tenho que arrumar aqui Mod Tentar Tipo todos os mods Beleza Agora aqui é Be Aqui ó Beacon Como é que faz um beacon Preciso de obsidian Vidro E nether Beleza Obsidian eu tenho Vidro eu só preciso de areia Onde que eu tinha areia Eu não lembro Eu tinha areia Ou eu tenho vidro aqui Ah mas é fácil eu pegar Até eu ficar procurando Aqui eu já peguei São cinco areia São cinco ou seis São cinco né Então vou pegar aqui Areinhas bem de boa Pra nós fazer o nosso beacon E ficar só bom Só que eu vou ter que pegar minério Pra poder Ah não Ah não Diamante nós tem bastante Diamante nós tem bastante É só eu ficar indo nas dungeons Porque eu vou Já que eu vou fazer um negócio Muito louco com vocês Essa semana Que vai ser um objetivo Que falaram Que vocês estão fazendo Então eu vou fazer Basicamente eu vou ficar indo Muito tempo em dungeon Vai ser um negócio muito legal Acho que vocês vão curtir Mas bom eu não sei Eu não sei se vocês vão curtir Vocês vão ter que deixar o like Nesse vídeo Pra eu saber se vocês querem Que eu continue trazendo isso aqui Ou não né mano Basicamente isso E fica esperto também no canal Vai ter muito vídeo aí De Vai ter muito vídeo Como pode dizer Pra vocês de pokémon Agora em diante Tem um vídeo de pokémon Muito louco aí mano Que eu espero a força de vocês Lá pra estar dando a força Pra nós aí mano Pro bonde Porque o bonde é louco mesmo Tô nem vendo maluco Vamos ver aqui É Vamos esperar esse negócio ficar pronto Eu sei que na minha mochila Na minha mochila eu tenho obsidian Sabia Então são 3 obsidian Que eu vou utilizar 3 obsidian E já fechou o caneco Então só preciso esperar O vídeo ficar pronto O vídeo ficando pronto Já arrebenta a boca do balão e tudo Não arrebenta a boca do balão Como? Não arrebenta a boca do balão Fazendo isso aqui ó Meu Deus Agora que eu vi que eu fiz merda Ai meu pai Deixa eu arrumar isso aqui Ainda bem que eu tenho madeira azul aqui Não pode ficar louco comigo já Calma aí galera Tô arrumando Tô arrumando Tô arrumando Tô arrumando Tô arrumando Tô arrumando Calma, calma Vou arrumar Meu Deus Pera aí Arrumei 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 Esse TNT aqui é muito doido Na moral Falaram pra eu fazer um canhão de TNT também Vou fazer Vou fazer um canhão de TNT também Que o bagulho é louco Beleza Já temos 5 vidros aqui Então já dá pra nós fazer o nosso beacon O nosso beacon Então é assim Aí pega As obsidian aqui Aí aqui no meio Põe uma nether Beleza Fizemos um beacon Beleza Agora sim Eu tenho que pensar Onde eu vou colocar esse beacon Então nós temos que fazer o navio O navio vai ser Esse beacon aqui vai ser pro navio Porque tipo Nós deixa lá no barco pirata Primeiro eu tenho que reunir a galera toda Pra ver se vão querer que nós faz o navio ali mesmo Enfim É só um projeto que está pra eu fazer E caso eles queiram que eu faça ali Obviamente que eu vou fazer ali daí Mas se eles não quiserem também Daí ferrou o Bahia Aí nós tem que achar outro lugar Mas nós estávamos dentro desse beacon Falaram que eles estavam fazendo uma jetpack também Como é que eu vou fazer uma jetpack? Deixa eu ver aqui como é que faz Jet Falaram que eu vou fazer isso aqui Jetpack Mano Mano Isso aqui dá muito trabalho pra fazer Galera Eu não tenho pra sempre essas coisas não Eu tenho que ficar amassando ferro Eu tenho que amassar ferro Pra caramba Aí depois que eu amassar ferro pra caramba Eu vou ter que fazer isso aqui Pra fazer isso aqui Eu preciso Nossa Eu vou ter que amassar muito ferro Mano Então Particulam Eu preciso fazer uma jetpack Mas isso galerinha Vai ficar pro próximo episódio Nesse episódio O objetivo era só matar o Wither Então no próximo episódio Acho que nós fazemos nossa jetpack E no próximo episódio Nós já começa Uma missão Que talvez pode ser impossível Mas Vocês vão ter que deixar o like Pra saber o que é